e aí pessoal cidade de lukaia aqui ó acho com chuva rirvosa hoje tudo feito da escola aqui ó o seu nome dessa rua aqui mas alguém que mora que é de lukaia que tá assistindo esse vídeo deve saber onde que é essa rua aqui entendeu aí as casinhas baixinha cidadezinha do interior aqui pessoal a região de barra do choço e tal da conquista e planalto por aqui o chão é chovendo pode acabar em água aí ó a opção que vocês aqui como tem água aqui ó aí oi pessoal aqui é onde eu gravei ali né não sei o nome da rua que nem falei e mas é lukaia né então tá chovendo e eu tô gravando quero fazer um vídeo dessa cidade aí para ver como é que vocês veem e recordar depois eu mostro aquele lado ali vou entrar por aqui eu vou eita foi em barro vai vendo mas é gostoso aqui tá o cara falou que ia fazer essa esse calçamento aqui até hoje só vem na época da política chequei um monte enganando enganando o povo teve lukaia falando que vai fazer vai fazer vai fazer faz nada com que e aí e aí e aí e essa rua que eu entrar vou atravessar eu vou chegar ali pessoal tem uns 300 anos que falou que ia botar energia é asfalto até o jovem olha só as calçadas e agora o que é boa é aqui ó é e aí vamos lá e aí 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 a eu para apurar isso Obrigado.